Prumado Paradinha agora, né? Vamos aproveitar e tomar um ponto da Petrobras aí, ó 7h23, 24h Chegando na cidade de Prumado Ainda tem uns 4km, 5km pra chegar em Prumado Tá lá do outro lado? 289 289 Posto dos Pampas Caramba, vocês pararam também tudo que é posto pra tomar cachaça Paradinha de 10 minutos pra esticar o... Paradinha de 10 minutos pra chegar em Prumado